Ah, vera no seu amigo, derreço Muito triste agora, derreço Uma carga eu levei, já cansei de implorar Mas Belinha não quer mais voltar Vera Lúcia, por favor, não me negue o seu amor Já não tomo pra direito, não consigo estudar Só Belinha quero namorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Por favor, não me negue o seu amor Já não tomo pra direito, não consigo estudar Só Belinha quero namorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah